O que é um plano de manejo comunitário? Se por mais que eu queira, eu não tenho nenhuma regulamentação, não tenho nenhum rito institucional para provar isso que vocês estão me trazendo. Eu conto essa história para dizer que hoje, 20 anos depois, a história não muda muito. A gente encontra situações muito semelhantes a esta. Em alguns dos estados da Amazônia. E o primeiro grande movimento que nós fizemos foi, em 1998, em Plácido de Castro, no Acre, numa articulação com o CTA do Acre, realizamos o primeiro encontro, uma oficina de manejo florestal comunitário e familiar na Amazônia. Então, em 1998, a gente tinha pouquíssimas experiências, projetos pilotos pagados em alguns territórios, e que estavam enfrentando os mesmos problemas. Me trazia a desmarabar um problema que no Acre se assemelhava, que no Amazonas se assemelhava, que Rondônia se assemelhava. E aí saímos de lá, passamos cinco dias lá, e saímos de lá com uma minuta de instrução normativa para a regulamentação do manejo. Então, isso foi publicado, lembro muito bem, em 31 de dezembro de 1998. E nós vibramos, na época. O arco conseguimos, é agora que as comunidades na Amazônia vão fazer manejo. Mas, nada, aquilo tampouco influenciou, porque a gente chama que estas decisões, estes procedimentos, não necessariamente percolou dentro desses organismos. A gente até fazendo outro dia uma análise sobre o Bolsa Verde, a gente falava de uma abordagem que a gente chamava de rito institucional, que eu acho que era isto que deveria ter sido feito há 20 anos, quando a gente fez essa discussão da instituição normativa. As primeiras, com todas as precariedades, que então regulamentaram o manejo. Mas isto influenciou o seguinte, para que a sociedade civil, naquela época, tivesse uma tendência de articulação interinstitucional. Então, a IEB, WWF, IPAM, IMAZON, enfim, não vou citar, não vou citar, porque amigos da Terra, o Esmeralda participou muito, desde esse processo iniciado, a gente resolveu se juntar para dizer o seguinte, temos um problema e temos que atacar. E aí, constituímos, em 2000, o que a gente chamou, muito semelhante para o mês anterior também, obviamente, para um outro tema, um grupo de trabalho para o manejo florestal comunitário na Amazônia brasileira. Então, isto possibilitou, entre 2000 e 2002, eu diria, sabe, um boom, digamos assim, não de iniciativas na Amazônia, mas um boom de discussão, de formulações e de proposições que saíram dessa dimensão de regulamentação, de legislação, mas para surgir fomento, então. Qual é o sistema de crédito, o que tem de manejo florestal no sistema de crédito, com o que isto poderia se relacionar com a dinâmica de manejo praticado por comunidade, que dinâmica é essa, que processos sociais são esses, como é que isso chegava até os técnicos, como é que isso se relacionava no dia a dia e tudo mais, quais eram os conflitos. Então, tudo isso, a gente passou uns três anos aí, de uma forma intensa, discutindo essas questões. E chegamos a uma conclusão também, ultimamente eu tenho sido bastante pessimista com isto, eu estava até conversando com a Neila lá, porque na época a Neila estava no Pro-Manejo e dentro do PPG-7 foi um dos principais programas que incentivou, que fomentou esses tipos de atividade. Eu comentava com a Neila, a Neila perguntava, tem novidades? Eu digo, não. Mas no decorrer dessa conversa que a gente vai ter, a gente vai chegar aqui. Temos algumas novidades sim, também algumas boas, outras nem tanto. Mas assim, eu diria que este período, 2000, 2012, meados de 2003, a gente estruturou o que hoje é um programa federal de apoio ao anelismo florestal comunitário e familiar. Então, a gente, estas articulações, elas deram a... Elas encontraram ressonância na época com também o ato dentro da lei de gestão de florestas públicas, essa questão da descentralização da gestão florestal. E num cadastro nacional de florestas públicas que o serviço florestal fez, chegou a uma informação naquela época que mais de 60% das florestas públicas, elas eram oriundas de territórios comunitários. Só que estão para aí. Então, é preciso necessariamente ter um olhar diferenciado para isto e incorporar o conjunto das discussões que, até então, a QLGT tinha acumulado no processo. E como que isto deveria ou ser internalizado, de alguma maneira, na lei de gestão de florestas públicas, não encontrou-se espaço para isto, mas o governo federal se analisou com um programa, que é hoje o que eu chamo de Famigerado, o Programa Federal de Apoio ao Anelismo Florestal Comunitário e Familiar. Então, a contundência daquele processo de articulação inicial foi materializado no reconhecimento público do Serviço Florestal Brasileiro, que sim, as florestas comunitárias eram importantes para a equação da produção de produtos florestais no país. Então, esta era uma mensagem e foi em cima disso que a gente problematizou, a gente se articulou e, novamente, aproveitando uma articulação de um congresso internacional de manejo comunitário, novamente no Acre, a gente qualificou, então, a demanda para os gestores que estavam à frente do Ministério do Meio Ambiente e, na época, do Programa Nacional de Florestas, que foi a precessora que hoje o Serviço Florestal. Então, uma rodada de discussão, esse IGT qualificou a demanda e foi em 2009, então, um processo que é evolutivo mesmo na história, em 2009 foi aprovado, digamos assim, e publicado um decreto presidencial que, assim, ele teve como objetivo organizar e padronizar as ações de fomento para essa atividade e reconhecendo, então, toda aquela dinâmica que a gente havia qualificado. Houve, eu diria que, duas implementações interessantes neste momento. Um foi, que eu chamo de ajustes no marco regulatório. Então, a gente tinha, em 1998, a gestão normativa 456 do Imbama e, depois, com a descentralização da gestão florestal e alguns desses planos de manejo passaram a ser necessariamente licenciados pelos órgãos estaduais, mas aquelas florestas públicas comunitárias estavam e encontram-se fundamentalmente nesses dois órgãos, digamos assim. E esses dois órgãos careciam de ritos também que pudessem, enfim, internalizar esta agenda. E aí, em 2010, o INCRA, ele publicou uma gestão normativa que regulamenta o manejo e assentamentos. Aí eu vou problematizar isso um pouco adiante. E o ICMBio publicou, no ano seguinte, a sua gestão normativa também. Bom, de uma certa forma, dados de 2010, eu diria que esta é a última imagem que a gente tem do panorama amazônico de manejo florestal comunitário, seja familiar ou pertenecável. A gente, assim, hoje já trabalha com familiar e comunitário, identificando onde é que estão nos estados da Amazônia. Fizemos um recorte também, mas aí muito pobre, digamos, de palmações, porque ele se restringiu a seis produtos das cadeias da sociodiversidade, mas que retrata também uma diversidade, sabe, territorial e um grau de importância relativa muito contundente dos produtos oriundos de florestas e territórios comunitários. Então, a gente, muito mais nessa linha de reafirmação da importância política destes grupos sociais no manejo e conservação de recursos na Amazônia. Então, este movimento todo, ele foi materializado neste estudo um diagnóstico encomendado pelo serviço florestal, que a gente fez com a Amazônia. E o exercício que a gente fez com a Amazônia também, muito interessante, foi de estimar um pouco essa área potencial. Então, se a gente for bastante modesto em termos de aproveitamento, digamos assim, desse potencial, a gente chega a um percentual bastante razoável de área, sabe, potencial de florestas para abastecer o mercado florestal no país. E a gente está falando somente aqui de Amazônia e de aproveitamento bastante modesto dos territórios comunitários, de florestas comunitárias que foram caracterizadas inicialmente. Então, é com esta informação também que a gente tenciona alguns dos estados. O Acres foi posto aqui na sessão anterior que tem destaque nesta agenda. Nesp também tem destaque. Amazonas tem algumas iniciativas muito interessantes. Pará estamos, num momento, numa parceria com o Indeflo também, elaborando os primeiros programas, sabe, estadual de apoio ao manejo florestal comunitário e familiar. O Acre, ou melhor, o Amapá, com iniciativas muito interessantes também. Temos conversado muito com o Instituto Estadual de Florestas, se aproximando desta agenda lá, com fomento para planos de manejo em assentamentos e também discutindo de forma bem responsável essa questão das unidades de conservação. Ainda ontem, a gente estava reunindo lá com a Naila, discutindo como que a gente interage para fortalecer estas agendas lá no próximo período. Mas, assim, são informações que elas nos proporcionam um pensionamento para alavancagem de agenda nos estados. e que enfrentam uma série de desafios. Não vou entrar, porque qualquer discussão de fomento à cadeia produtiva, a gente não vai fugir muito do que está aí. Mas o que eu quero chamar a atenção é que muito do que está aí é exatamente a falta de internalização por parte do Estado brasileiro, seja no colegiado que assumiu o Programa Federal de Manejo Florestal Comunitário Familiar e seja também, de forma relativa, nos estados, a partir do momento também que assumem localmente essas agendas. Então, tem um desafio, o desafio também não é muito diferente de outros setores, outras cadeias, mas eu diria que, para a questão florestal, ele permanece e permanece de uma forma muito contundente. E aí tem os desafios adicionais, porque por mais naqueles, entre aspas, ajustes no marco regulatório que foram, assim, que aconteceram, eles, de uma certa forma, inviabilizaram. Por exemplo, a fusão normativa do INCRA, que regulamenta o manejo em assentamentos, com a ajuda da Brenda, a gente fez um estudo que colocou, que a gente chamou na época de um dedo, um suspiro naquela relação que, de uma certa forma, estava e continua se desenvolvendo em assentamentos, são relações prosmíscuas entre empresas e comunidades. E aí o INCRA, por conta de um tensionamento feito num relatório que a gente apresentou para o serviço de costas na época, ele não reconhece que as empresas façam as operações diretamente nos assentamentos da reforma agrária. Então, se por um lado esses ajustes deveriam potencializar, alavancar essa agenda, por outro, ficou sem se discutir uma transição para isso e de que forma efetiva os assentados poderiam participar, se organizar para que a gente pudesse fazer manejo. Ou em que bases, em que condições essa relação com as empresas elas poderiam acontecer. E aí, um resultado desse estudo ele mostrou de uma forma categórica três situações, mas que nenhuma delas tinha retorno para as famílias. Então, a gente não vou me demonstrar muito sobre elas, está publicado, está disponível no nosso site, mas assim, o Gripice denunciou isto e nós depois não somente fizemos uma sistematização de uma forma categórica de qualificar essas relações. Então, a gente se debruçou sobre alguns dos contratos que eram estabelecidos nessa relação de empresa-comunidade e a gente viu o seguinte, isto é um problema estrutural. Se não resolver isto, não vai ter jogo, porque este assédio, digamos assim, às florestas públicas se dá fundamentalmente porque também a lei de gestão de florestas públicas não decolou. E se ela decolou, ela também ainda não atingiu a velocidade de cruzeiro. Então, a saída são as florestas comunitárias, só que elas estão se reproduzindo em relações em que as empresas estabelecem acordos com as associações sem nenhum benefício concreto para as famílias. seja os assentados da reforma agrária, a gente vai também reproduzir estudo agora para as unidades de conservação. Apenas para finalizar, porque vai estar há muito tempo aqui, o que a gente pode fazer, assim, fazendo uma reflexão sobre esse retrospecto, diria que pouco favorável, a estruturação de uma cadeia florestal considerando a premissa da produção das organizações comunitárias na Amazônia. Aí eu fiz um recorte para a questão madeireira, digamos assim, mas a gente pode extrapolar isso também para outros produtos. E como que isso necessariamente se relaciona com a discussão de rede? Primeiro, é importante dizer que isso não é um consenso. Tem, digamos assim, setores de movimentos sociais e da academia que diz o seguinte, é primeiro importante resolver os problemas estruturais lá das políticas públicas, que eram uma das agendas que foram colocadas aqui na sessão anterior. Enquanto isso, a gente não discute em rede, quer dizer, esses setores se apresentam dessa forma. Então, essa falta de consenso também, ela, de uma certa forma, dificulta, como que a gente pode virar esse jogo, digamos assim, o fortalecimento dessa cadeia especial. E, apesar disso, a gente vê uma importância muito grande dessas florestas comunitárias para a economia florestal. O Inderflor nos mostra aqui em 2010, somente aqui no Pará foi movimentado por uns 5 bilhões de dólares oriundo da atividade florestal. Então, é uma das atividades que mais contribuem para o PIB aqui no Estado. E, em que base ela está se dando, como que ela, essa atividade, ela trata daquela questão que o Mariano levantava, né? Como que esse passivo, digamos assim, da sustentabilidade tem um gradiente de remuneração, assim, razoável, digamos assim, para a gente poder pensar em plataformas mais interessantes. E um terço, uma simulação que a gente fez com a Amazon, que, pelo menos hoje, hoje um terço de toda madeira que chega no Parque das Serradeiras é de oriunda do manejo florestal comunitário e familiar, sem fazer muito esforço para, sabe, de rastreabilidade, esse tipo de coisa. Com isso, eu quero dizer o seguinte, para finalizar, que os esforços, seja da sociedade civil, mas fundamentalmente das iniciativas governamentais, eles ainda são insuficientes. Seja porque aquilo que a gente tinha de mais, abrangente, digamos assim, ainda não saiu do papel, estamos organizando daqui a duas semanas uma reunião que a gente está chamando de o resgate da articulação da sociedade civil em torno dessa agenda para ver se tem algum movimento nesse novo ciclo político-administrativo que se inicia no país. Então, haverá um tensionamento muito grande da sociedade civil em torno dessa agenda e também porque essas ações são absolutamente desarticuladas. Então, o problema é que o Mariano levantava da articulação Estados e Federação, eles se reproduzem também aqui nesta agenda. Eu vou parar por aqui porque o tempo e... muito obrigado. Manuel, parabéns pela apresentação. Eu vejo que a gente não avançou muito mesmo, não. Por um lado, nós tivemos o reconhecimento através da... Tudo acabou-se legal que era da década de 90 e era que nós brigávamos por isso. Conseguimos isso em parte. A gente conseguiu estabelecer uma política nacional para o manejo florestal comunitário. Os Estados fizeram a sua parte em termos de... Também do Acabouço. Eu acho que a gente ficou assim desconstruído na parte da organização comunitária, como você mencionou, e essa articulação com as empresas. Então, eu acho que isso no manejo não avançou muito. Agora, a gente vê que nas outras áreas a gente tem, por exemplo, a moratória da soja, a moratória da carne. Será que... Quanto que a gente vai ter a moratória da oadeira? Já não seria interessante a gente partir agora? Só um comentário rápido da pergunta também, Manoel. Você já deu meio aqui a cola dos que a... o que? A Leila falou? E a gente teve essa dificuldade lá no Amazonas, que já teve um setor madeireiro extremamente forte e relevante na economia do Estado, mas hoje, de fato, está muito longe de chegar perto, de pensar numa iniciativa como essa que colocaram aqui no setor da carne e da soja, por exemplo. E esse é um dos principais entrados que a gente vê. mas, do ponto de vista econômico, a gente tem feito alguns estudos lá também, no Amazonas, com o manejo comunitário, a gente vê que ainda existe uma dificuldade muito grande de, não dizia nem concorrer ou nem competir, mas de participar do mercado, de conseguir vender a madeira. A gente tem trabalhado e você tem trabalhado com assistência técnica, com acesso a mercados, escoamento da produção lá, não consegue nem participar do mercado quando tem tanta madeira ilegal, tanta madeira em grandes escalas, chegando e editando o preço dessa madeira. Então, eu vejo vocês chegarem para fazer algum tipo de análise do ponto que, aí, por exemplo, o red, o red pode ser, talvez, esse aditivo ou essa cereja em cima do bolo para tentar subir um pouco dessa deficiência, dificuldade da madeira concorrer no mercado de ataposo. A gente tem, a gente iniciou uma discussão com alguns setores da sociedade civil nessa linha que você chama de morató. Então, só que a gente ao mesmo tempo identificou que este é um setor acho que dos mais complexos para você poder fazer a rastreabilidade, sabe, entre tudo aquilo que sai da floresta e como que chega. Tem um sistema de certificação que permite isso, mas a escala disso também é muito pequena. o máximo que nós conseguimos até então foi de fazer o tensionamento para abrir um diálogo que são com aqueles setores, aquelas organizações que entendem muito mais disso, de que a gente estamos em um processo de conversa com o Ipice, uma lei de florestal comunitário familiar ele entra agora, inclusive na campanha Amazônia e nesta reunião que a gente vai ter daqui a duas semanas este certamente será um dos tempos. Como é que a gente poderia pensar em inteligências de dispositivos de governança que pode se materializar em essa história de essa perspectiva de moratória para a questão florestal? O que nós temos aqui é uma iniciativa que a gente tem apostado muito em parceria com o Interflor na região de Portel onde a gente está orquestrando uma consertação dos atores em torno da atividade se aproveitando no bom sentido de um decreto governamental que instituiu 500 hectares de floresta para uso comunitário. Então, juntamente com o Ministério Público juntamente com a iniciativa privada e juntamente com organizações e movimentos sociais ligados às comunidades de lá a gente está pensando em um dispositivo que está longe ainda dessa premissa de moratória mas no mínimo é algo que nos leve a uma governança maior sobre esta atividade mas está mais do que na hora então isto está na pauta para a gente tratar e a gente espera dar um salto agora nessa próxima reunião que a gente está chamando Mariana diretamente com a agenda de rede a gente não fez ainda este exercício o que a gente tem feito é um pouco de ensaios não chegam assim ainda estudos estruturados porque o que a gente está vendo com que essa essa produção ou a cadeia florestal ela é internalizada dentro dos demais sistemas de produção porque um problema para o campesinato Amazon é a gente imaginar que ele vai passar a exercer somente aquela atividade produtiva então aquilo é um dos componentes dos sistemas de produção praticados por eles e a questão da escala ela esbarra exatamente aí então ele não vai ou como acontece nos assentamentos de uma forma artificial muito dificilmente ele vai destinar toda a reserva legal dele para a atividade florestal então e aí ganha assim relevância essa discussão de rede então esse link ainda não necessariamente foi feito o que a gente tem feito é a problematização de como que efetivamente essa que a gente chama do subsistema estratifista dentro do sistema de produção praticado por eles pode ganhar uma relevância escala sabe para pensar no ordenamento mais interessante a gente está se alinhando com o IBAN o IBAN tem um trabalho também hoje na região de Santarém nessa linha e a gente precisa de luzes para poder avançar então eu retorno aqui o convite porque este é um link que nós não estamos fazendo e que eu acho que precisa ser feito então nós não temos o acúmulo essa expertise para no momento estabelecido para isto então sendo muito tranquilo e sincero e fui atrás de estudos recentes e não necessariamente encontrei algumas questões mais gerais mas não como na linha que você desenvolve trazendo para a discussão aqui dos estados como é que eles se engajam nas ações nessas cadeias positivas do manejo que o estado vejo uma pergunta importante de compras públicas ontem o secretário Estiniano apresentou como um dos pilares de sustentabilidade econômica do programa municípios verdes as compras públicas sustentáveis no caso da madeira tem algum estado que está avançando nessa linha porque quando se fala de manejo comunitário dá para fazer um paralelo muito grande com a agricultura familiar que por muito tempo sofreu e não conseguiu se desenvolver por falta de um canal de conta segura e não criaram os programas o prêmio o PAA o prêmio de alimentação de alimentos e assim por diante que de fato tem sido uma tábua de salvação se tem visto alguma conversa nessa linha para madeira madeira oriunda de manejo comunidade no caso nos estados não necessariamente tem essa iniciativa do programa municípios verdes vi alguma coisa muito incipiente no Amazonas mas não vi nada robusto o que eu conheço de mais avançado é essa formulação do programa municípios verdes o que no primeiro semestre no final do primeiro semestre agora foi publicar uma portaria do Ministério das Cidades que eu acho que aí tem um potencial interessante tá de uso de madeira oriunda de unidade de conservação para a produção do Minha Casa Minha Vida Moral a Caixa está à frente dessa discussão e eu acho que isto pode ser algo que possa inspirar digamos assim quando a gente tem sentado com o INCRA que o INCRA é um dos órgãos gestores do programa o programa federal de mandamento de força para o comentário familiar o que o INCRA nos traz para a mesa é a experiência do mercado institucionalizado então é preciso criar uma engenharia que o INCRA diz via o que está acontecendo com a experiência que o governo federal tem via CONABA então tem algumas formulações embrionárias mas com temor também de não considerar sabe essa complexidade do que é um assentado e tudo mais o que é um assentado o que é um pequeno madeireiro que está dentro de um assentamento então o INCRA encontra uma certa resistência de setores dos movimentos sociais para avançar digamos assim nessa formulação mas tem um embriando hoje o atual presidente Guedes quando senta na mesa ele fala exatamente disso a saída seria o que o governo poderia oferecer seria isto e tem um canal tem uma experiência para a agricultura familiar que poderia ser transportada digamos assim para a questão florestal eu diria que sim e que poderíamos avançar nisso mas nós mesmos não conseguimos ainda identificar as bases para que isso pudesse acontecer fundamentalmente e aí que está as questões estruturais de licenciamento ainda não se deram então indiferentemente de outros produtos da agricultura familiar está relativamente mais acomodado então a gente tem colocado o seguinte sim mas é preciso ainda avançar e muito na questão do licenciamento da simplificação de normas sabe na ciência técnica florestal enfim criar as condições mínimas para isso mas este sem dúvida alguma é um canal especial para a caixa a gente já respondeu para a caixa tudo bem mas qual é o ritmo de aprovação de plano de manejo pelo semibio e unidade de conservação é precário então a gente não pode pensar que as casas da minha casa e da minha vida vão ser construídas a partir de madeira unida de unidade de conservação tão cedo só para contribuir nesse caso minha casa minha vida lá no Amazon nós tivemos uma experiência interessante porque para a construção dos casos do INCRA e unidade de conservação as terceirizadas das empresas que venceram a licitação elas então pagavam a mão de obra para o comunitário explorar a própria área ou seja a gente pagava só mão de obra então em tese eles não estavam extraindo madeira manejada e nem nada eles estavam só pagando esse cara porque era mão de obra porque eles estavam cometendo crime ambiental de alguma forma isso nem de unidade de conservação para falar um pouco da história de Paragorinas mas a gente a gente buscou trazer uma das ferramentas que nós utilizamos que é a compensação da reserva legal das reservas ambientais como um implemento de rede mais no município e isso não se dá numa uma formalidade isso se dá no dia a dia isso se dá no âmbito do licenciamento ambiental rural então é uma experiência boa o que eu acredito que para a gente enquanto é uma experiência boa nós temos que aprender a conviver com as mudanças climáticas porque quem não quer ter o seu celular de conta quem não quer ter o seu computador quem não quer estar num carro bom ter o conforto da tecnologia não o conforto da tecnologia que vai se utilizar de uma forma degradadora mas o conforto da tecnologia aonde nós vamos buscar o equilíbrio entre a economia e o meio ambiente então a gente em Paragominas costuma sempre dizer que o programa o projeto Paragominas Município Verde não foi um projeto ecologista não foi um projeto ambientalista foi um projeto em que proporcionou fazer adequação a regularização ambiental para fomentar a economia senão não conseguíamos nem fazer uma coisa e nem outra e ontem e ontem vocês ouviram do Neto sobre a questão do município ter entrado numa lista de embargos e as grandes trades não compravam mais a soja em razão que o que é a soja de Paragominas perto de uma grande cargila onde compra soja do mundo inteiro o que é o boi de Paragominas perto de um grande comprador de boi como uma friboi da vida como um exemplo enfim então é muito pequeno a nossa escala quando se trata das grandes empresas mas a gente queria dar buscar a sustentabilidade das nossas atividades econômicas em 2011 nós reformulamos a nossa lei ambiental e criamos o código ambiental municipal em Paragominas e nesse código tem uma política municipal de mudanças climáticas em que se a gente for aprofundar mais a lei dentro de um sistema municipal de redução de emissões a gente busca implementar o RedMars então observando trouxe dois artigos da lei em que diz no artigo 254 que se cria no âmbito do município o sistema municipal de redução de emissões por desmatamento e degradação conservação de manejo florestal sustentável e manutenção e aumento dos estoques de carbono florestal ou seja RedMars que funcionará em articulação com o sistema nacional e o sistema estadual mas lá embaixo no outro artigo a gente coloca que as licenças ambientais dos empreendimentos com significativa emissão de gases do efeito estufa serão condicionadas a apresentação de um plano de mitigação de emissões e medidas de compensação devendo para tanto os órgãos integrantes do sistema municipal estabelecer respectivos padrões então ou seja toda atividade seja na urbana seja lá no rural a gente busca fomentar de que se tenham tecnologias ou se utilizem de mecanismo que vai reduzir as emissões seja isso é um incentivo ao trabalhador de bicicleta o seu trabalho em deixar o seu carro ou sua moto na garagem e na bicicleta ou seja numa grande propriedade rural que necessita de reserva ambiental ontem o Sandro falou do ABC Paragominas muitos produtores buscam esse financiamento da agricultura do baixo carbono via Banco do Brasil e isso já é para a gente um incentivo que a gente tem de comunhão bom nós temos uma área total de 1 milhão de 900 mil hectares ou seja são 20 mil quilômetros quadrados do tamanho do território de Paragominas o tamanho do estado do Recife maior que a Bélgica maior que a Suécia então é um município maior que o estado do Amapá 2020 mil milhões 20 mil quilômetros quadrados então de floresta hoje nós estamos com 65 66% ainda do nosso município possui uma cobertura florestal florestas que já foram claro exploradas mas possuem um banco de remanescentes ainda muito grande quem conhece aqui teve oportunidade de conhecer o IFT ele possui em Paragominas um grande projeto de certificação florestal que fica nas áreas da Siquel só aí são 200 mil hectares de floresta nativa aí são realmente florestas nativas temos uma vegetação que ela está em um estágio de regeneração que varia até aproximadamente 15 anos e isso representa para a gente 100 mil hectares mas lá na frente eu vou dizer o que ela representa e é importante para a gente essa vegetação em regeneração ou seja foram áreas que na década de 70 foram degradadas e viraram pastos foram queimadas viraram pastos e por algum motivo essas áreas foram abandonadas ou seja são áreas que são altamente degradadas nossa área urbanizada é uma área pequena representa só 0,13% do município e a nossa área produtiva ou seja chega a próximo dos 550 mil hectares que a nossa área tem produção com o que precisa de área para adequar reserva legal 29 mil hectares ou seja a adequação da reserva legal pelo novo código é muito pequena no município muita gente na verdade como é financiamento do FNO financiamento da Sudam década de 70 década de 80 as pessoas abriam 50% era onde era permitido então muita gente foi beneficiada com o que se fez no passado o novo código na verdade beneficiou muita gente pelo passado área de preservação permanente adequar é muito pequena também a gente tem aí 13 mil hectares só para adequar a preservação permanente e o excedente de reserva legal e o excedente de florestas que foram declaradas no município são 287 mil hectares e aí entra que no ano de 2010 o prefeito sancionou uma lei em que vetava o corte raso de florestas nativas de florestas com remanescentes florestais de florestas que nunca tinham sido abertas então em 2010 o prefeito vetou porque nós ainda tínhamos 287 mil hectares diários que poderiam se tornar pasto ou soja ou seja podia-se ter o corte raso o corte florestal em vigência era o de 65 e ele tem o direito a abrir 20% hoje ainda tem mas também tinha essa política e nós vetamos então foi uma política que houve muito realmente desgaste obviamente que sim muitas pessoas se sentiram prejudicadas e as outras se sentiram beneficiadas porque nós tínhamos certeza que a floresta em pé valeria muito mais do que a floresta deitada do que o pasto do que a agricultura no licenciamento ambiental rural nós emitimos aí 172 licenças ambientais rurais agro, silvio, pastorio e de manejo florestal Paragominas é o único município da Amazônia que tem a delegação da gestão florestal ou seja o plano de manejo florestal a agricultura isso tudo é licenciado no município nós temos de car validado cadastrado no CILAN nós temos 96% mas validado nós estamos com 13,25% tá a área autorizada para produção hoje já chega a 157 mil hectares o total de reserva legal que nós temos isso pelo licenciamento ambiental 160 mil hectares ou seja o que nós temos ainda de reserva legal é superior do que se tem de produção de reserva legal a regularizar pelo licenciamento 20 mil hectares de excedente de reserva legal 33 mil hectares se tem de excedente de preservação permanente 13 mil de preservação permanente a regularizar 3.210 hectares e aí vem o case da compensação até hoje já foi efetivado 4.400 hectares de compensação ou seja aquele produtor que abriu a sua área no passado abriu mais do que devia ou abriu 100% da sua área hoje a gente licencia com o foco da compensação a gente licencia com o foco da preservação e a conservação da floresta então como se tem no município reserva que ele pode compensar então aí existe uma negociação entre produtores quem tem a floresta utiliza como uma servidão e quem está devendo paga por essa servidão então ele produz e a floresta se mantém conservada evitando aí claro desmatamento porque são muitas áreas ainda que 100% delas ainda tem uma cobertura a sua cobertura florestal onde ele tem o direito legal de abrir o 20% aqui é uma ferramenta nós adquirimos um sistema que chama CIGCAR esse CIGCAR na verdade ele agilizou nosso processo de cadastramento ambiental rural no município a intenção era fazer a integração dele com o CILAM que é o do estado mas não rolou tem 3 anos tentando fazer e não consegue então o que é o CIGCAR a gente cadastrava os imóveis era uma análise é uma análise automática ou seja como o município tem uma base geográfica georreferenciada então essa análise dá para se fazer essa análise automática ou seja é mais ou menos igual o CIGCAR que se tem no federal e a gente começou como não sei lá não rolava com o estado a integração dos sistemas de CAR a gente começou a utilizar essa ferramenta para proporcionar a compensação então o sistema você abre uma tela ela inicial você vai buscar nessa tela inicial um um imóvel que tem um ativo de reserva legal você busca pelo nome você busca pelo CPF você busca pelo nome da fazenda você busca pelo CAR é uma busca bem bem ampla daí você encontra um imóvel que no caso foi a fazenda Sosseiro aí ele detalha a consulta quem que é o técnico quem que é o responsável quem que é o proprietário enfim e aí você vai visualizar na imagem o quadro ambiental desse imóvel então como a gente pode ver é uma área que está com tem 249 hectares de reserva legal tá e tem como cobertura florestal 2.493 hectares enfim então como a reserva legal mínima para fim de recomposição é de 50% logo a reserva legal excedente nesse exemplo é de 1246 hectares então a reserva legal está totalmente ocupada por floresta e não há área degradada portanto a reserva legal excedente pode ser utilizada para compensação o PROT e define para a gente se foi uma área aberta ou não é o PROT e aí eu vou buscar uma área que tenha um passivo aí a gente encontra uma fazenda que é a fazenda Campala mesmo jeito detalha a consulta e a gente encontra uma fazenda quase 100% aberta aí os dados dele então como a reserva legal mínima para fim de recomposição é de 50% o passivo dessa reserva legal dessa fazenda está em 257 hectares considerando que foram declarados 27 hectares de reserva legal no próprio imóvel o imóvel possui apenas 3 hectares de cobertura florestal portanto passivo é 257 pode ser compensado utilizando parte do excedente da reserva legal da propriedade anterior que é de 1.246 hectares ou seja ela compensa e ainda sobra floresta para compensar outros imóveis então ele declara isso a margem da matrícula para compensar e aí a gente efetiva a compensação do excedente com o passivo ok bom daí a gente analisa um imóvel que ele foi totalmente degradado e que pelo zoneamento do município nós fizemos um zoneamento ecológico econômico então é uma área que tem uma apetidão agrícola então se eu for definir que 50% disso é a restauração o que vai acontecer ele abriu ele vai começar a restaurar e corre o risco de ter fogo nunca vai se escapar desse risco então corre o risco além das pragas corre o risco do fogo então isso é caro para o produtor e isso ele não tem interesse e isso a gente está desestimulando a economia de uma área que poderia ser semelhante ao que era aproximadamente 100 anos tá então a gente opta para pela compensação aonde se tem biodiversidade se mantém a biodiversidade são áreas que podem ser propícias para pesquisas são áreas que vamos resguardar um banco imenso tá de semente para qualquer tipo de exploração racional seja farmacológica né seja propriamente comercial com sementes oleaginosas enfim tá então a gente opta em Paragominas por isso obrigado pela atenção parabéns viu pelo trabalho porque a gente fica olhando assim e tá lá e a gente vai chegar lá vocês no caso vocês estão implementando o carro no município a maioria dos estados da Amazônia estão trabalhando assim lá no arte quem está implementando o carro é o estado são realidades diferentes e aí eu queria saber também como é que vocês fizeram todo esse trabalho de convencimento mesmo para que conseguisse concretizar o carro que eu vejo que é o melhor caminho que a gente deve seguir que é a compensação para esse passivo enorme que a gente tem na Amazônia geral como um todo como é que foi esse processo né porque a gente também vislumbra trabalhar com o carro no caso os passivos que a gente tem principalmente no lado leste do estado do lado ok essa pergunta foi ótima da Magali é ou seja do limão nós fizemos uma limonada quando nós entramos na lista do embargo e que o ministério criou os critérios para sair do embargo que seria reduzir o desmatamento até 40 km² anuais e ter 80% do território no cadastro ambiental rural nós aproveitamos a oportunidade reduzimos o desmatamento porque nós chamamos a sociedade 51 entidades da sociedade em Paraguminas pactuaram pelo desmatamento zero porque ali nós tínhamos que sair da lista ali o enfrentamento não iria levar a lugar nenhum e a gente entendia assim que quem era rico vamos colocar aqui claramente podia arrumar sua mala e ir embora quem era não era o empregado de fazendas ou de serrarias ou de carvarias ia fazer virar porção de miséria na cidade então nós chamamos a cidade chamamos todos os setores sindicato rural sindicato do comércio sindicato de trabalhadores rurais então ou seja todos e sensibilizamos na necessidade de sair nessa lista o cadastro ambiental rural foi a mesma situação foi um outro pacto que a gente chama pacto pelo produto legal e sustentável então a sociedade muito mais voltada para os produtores aí acabaram aceitando aderindo ao adesão do cargo daí nós juntamos sindicato dos produtores rurais para não botar o poder público como é a força é a mão do poder público cobrando então era sindicato dos produtores rurais junto com a ONG que era a PMC e começaram a fazer esse trabalho ou seja deu mais tranquilidade mais liberdade para o produtor chegar lá e mostrar como que é a sua fazenda de mostrar como são como ela tem passivo como ela tem que devia mas a gente sempre apostou que ninguém seria na verdade punido por mostrar o que tem pelo contrário seria um futuro era um futuro a médio era um projeto a médio longo prazo que iria se ganhar com esse projeto a pergunta é para o fato que você faz o licenciamento lá como você disse que vocês fazem o licenciamento vocês tem produtor familiar da região e eles têm acessado também o licenciamento todos apesar de ter uma resolução do COEMA do Conselho Estadual daqui de meio ambiente que dispensa o licenciamento de atividades abaixo de quatro módulos mas eles acabam buscando a secretaria e a gente acaba sempre orientando que eles busquem a secretaria o Imazon fez um trabalho com os pequenos proprietários com a agricultura familiar em que cadastrou todos a custo zero para eles então foi um trabalho que foi desenvolvido junto com o Imazon e essa regularidade do cadastro eles acabam vindo com o fomento por exemplo do Pronaf o Pronaf para ele pegar um financiamento ele precisa ter o cara ele precisa ter uma licença então eles buscam hoje a secretaria seja para criar um boi seja para fazer um tanque para piscicultura seja para plantar ou fazer uma casa de farinha em si então a atenção a gente dá muito para a agricultura familiar aí só trazendo aqui ao seminário o Paragodinas tem aí na história dez anos de eleito a melhor merenda escolar do Brasil justamente porque toda merenda escolar é produzida a partir de produtos que são da agricultura familiar então é servida a galinha caipira é servido o ovo da galinha caipira é servido o iogurte do leite que sai da agricultura familiar é servido o próprio leite então é servida a melancia é servido o gerimum a abóbora e assim e etc então seja da fruta do hortifruti grangeiro é da agricultura familiar que abastece a melancia escolar Paragodinas parabéns secretário pela apresentação meu nome é Paulo sou do SIGRIMA SDS estou no departamento Amazonas estou no departamento de floresta e os serviços ambientais se concentram o PPC e o PPC uma das ferramentas principais é o CAR e a minha dúvida vem em cima do ato da adesão do CAR uma vez identificada as áreas degradadas os projetos para a recuperação dessa área eles já saem junto com a formação do CAR qual é o que isso dá esse processo qual é o método que vocês estão utilizando vocês voltam depois consistência técnica para fazer esse projeto de recuperação o que é isso bom o o o lá em 2010 2009 2010 quando se começou a se fazer o CAR se tinha muita dúvida os produtores tinham uma preocupação por isso como eu falei foi passado para o sindicato rural e para a CNC a exigência naquela época de se recuperar áreas por exemplo ele definiu ali que a reserva legal dele estava degradada e que ele precisava que ele tinha passivo de reserva legal passivo de área de preservação permanente ali a gente não fez a exigência e a gente tirou o pé do acelerador a gente veio começar efetivamente a fazer essa exigência a partir de 2011 tá e e aí quando surgiu o o um decreto da governadora do Pará ela propôs a compensação e a restauração daí nós começamos a trabalhar os projetos de compensação e mostrar para eles que existia essa possibilidade de compensação a área então ou seja de reserva legal em si muita gente opta pela compensação de áreas de preservação permanente tem um monitoramento que é um monitoramento feito especificamente por imagens tá seria junto com o Amazon seria com eles que é feito o tempo todo por imagens é muito difícil ir no campo porque a gente vai ver em áreas de APP a restauração natural em áreas de APP é muito mais válida basta que ele isole a área e em um ano você tem com as vegetações primárias todas saindo então eles optam pela regeneração natural o isolamento e a regeneração natural e esse acompanhamento ele é feito por imagens ano a ano tá uma vez alguém me falou que tinha uma parceria com o Ministério Público né em relação aos tácteos esse monitoramento através de Amazon uma vez que o Amazon detecta né olha a área ali sofreu degradação daí o Estado vem pobre do município olha vocês tem um compromisso com o hospital mas no entanto esse desflorestamento tá acontecendo daí parece que gera um termo de ajuste de conduta alguma coisa assim pode explicar um pouco melhor como é que tá acontecendo isso posso bem lembrar nós temos essa realmente essa parceria com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça em que os pequenos imóveis rurais tá que eles não que foi detectado que precisa restaurar a PP é feita uma transação penal de quem tá respondendo algum crime ambiental seja cível ou seja é feita essa transação e esse recurso ele é encaminhado pro fundo no municipal do meio ambiente e o Amazon faz esse essa restauração dessa PP é feito um diagnóstico se se é a instalação natural ou se tem que fazer o plantio direto é feito esse diagnóstico os médios e grandes produtores não não tem isso eles tem que fazer porque a lei exige mas os pequenos não então é uma parceria junto com o Ministério Público para atender a agricultura familiar ok o é o atender o nieu täch o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto